Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família, cá estamos aqui no Minecraft, lendário, porque lendário é muito mais que... E que como convidado junto comigo, eu tenho Authentic Games, eita, o que que foi esse? Eu sempre faço isso nos vídeos, as vezes, porque a galera... É, porque lendário é muito mais que tudo, então qualquer coisa que você fale, lendário vai ser... Então tipo, lendário é muito mais do que... Isso, mais que... Aquele negócio que você faz lá... É, lendário é bala tudo. E galera, se você gostou do vídeo, tá gostando de lendário, bora 15 mil likes nesse capítulo, pois hoje vai acontecer... Eu quero só falar, eu quero fazer uma declaração declarosa. Vai, declaro. Mano, eu preciso de um local, aqui ó, porque aqui é meu local perfeito pra fazer minha declaração declarosa. Não, tá bom. Ó, vamos ver galera, ele vai declarar alguma coisa. Me filmam. Tá me filmando? Espera aí, eu vou até deixar no F1 aqui pra ser só você, vai. Tá, a minha declaração declarosa é o seguinte, Spock. Família, cadê o joinha no vídeo do Spock? Ah, não. Não, eu vou quebrar tudo, Spock. Não, não quebrar não. Família. Mano, não, eu vou, Spock, eu tô querendo quebrar tudo aqui, velho. Não. Galera, deixa o gostei por favor, ele vai começar a quebrar tudo. Uai, mano, não, não, não. Galera, vamos começar, famílios e maninhas. Que história é essa? Eu e a gente tá aqui se divertindo, todo mundo junto, vocês pediam. Cadê o autêntico do lendário? Aí quando o autêntico começa a passar dos lendários, ninguém quer saber de mais nada. Eu não tô entendendo mais nada não, Spock. Eu vou quebrar tudo. Ah, não, não, não. Então, família, deixa o gostei antes que o Tulião quebra tudo, mano. Ó, ó, ó. Para, pá. Não, 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 não. Só vou parar de quebrar porque a galera deixou um joinha, velho. Eles deixaram. Nossa, eles deixaram. Tá. Não faz mais isso comigo não, menino, que eu infarto. Ah, então tá bom. Eu infarto. Agora, sobe aqui comigo, porque hoje vai acontecer um negócio que a galera gosta muito, Tulio. Que é uma coisa muito mais lendário, é muito mais que épico. Lendário é lendário, lendário é tudo. E família, hoje Mano Pó volta a ser o único vampiro da série. Pocão, você ganhou um presente, você viu? De... Ah, eu vi, eu tenho que mostrar esse presente hoje. Vamos lá. Ó, presente... Ó, presentinho. Espero que goste. Laurinha. A Laurinha, pra quem não sabe, ela participa muito dos vídeos do Matsu. Então, vamos aqui pegar o presente da Laurinha e vamos spawnar o presentinho dela. Só deixa eu ver se aqui tá safe. Ela vai ser companhia pra Catarina. Então... Olá, Laurita. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, mini Laurinha. Olha lá, ela já tá... Ela já tá que tá, Tulio. Ô, Poc, peraí, mano. Eu tô escutando um barulho. É zumbis aqui em cima, porque eu tô começando a demolir minha casa. Ah, tem zumbis... Ai, ai! Ai, ai, ai! Nossa, tô tomando... Aqui! Sai daqui! Opa! Olha lá, ó. Comecei a demolir a casa, entendeu? Ah, tá. Então esses zumbis estão vindo atrás da gente. É, eles... Eles tão pegando a nossa fraqueza. Então, adentre pra dentro da casa. Adentre, Marco, Tulio. Tô aqui dentro, mano. Espera aí, vou fazer um negócio aqui. Eu vou pegar a lãzinha. Eu tenho que pegar a lãzinha aqui dela. Por quê, Tulio? Essa lã aqui vai ajudar a gente numa coisa, pois eu... O que é? O que você tá fazendo? Eu comi experiência, eu tava ficando mais experiente. Agora, o que eu vou mostrar pra galera? O lugar secreto que a gente tá construindo. Família, ó, agora não é mais só esse espaço aqui. O Jesse, eu tô levando muito a sério o que ele falou pra mim. Ele falou, Spock, você precisa de espaço. Então, olha só. Pocamão, esse daqui... Se esse daqui já era o lugar secreto, o outro lugar, ele é ultra mega secreto. Ele é mega blaster hiper secreto. Não, ele é ultra mega secreto. Porque depois a gente vai criar o lugar ultra mega blaster hiper power secreto. Aí depois de criar ultra mega blaster hiper power secreto, nós vamos criar ultra divino master blaster hipnose blaster master 2018 boladão tei 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 tchá tchá do pinguinzinho secreto, velho. Beleza, então tá bom, né? Aqui, ó. Já repliquei algumas lãs, né? Porque eu preciso de lãs aqui a volta. E, Túlio, você quer entrar pra galera ver? Spock, se eu não voltar, fala pra minha mãe que eu amo ela. Tchau! Família, ele sumiu. Então, vamos junto. Uou, desce aqui. Eita! Seja bem-vindo, Spock, a ultra mega blaster secreto secretinho, velho. Família, estamos construindo um local muito bacana. Porque vocês já sabem. Vocês já sabem. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aperta o inventário. 14 minutos pra gente virar vampiro. Hum, você tem 14 minutinhos, Pock. 14 minutos, Túlio. Eu vou ser o vampirão doidão da série. Mano, me dá um pouquinho de lã aí pra te ajudar então, pra você não virar no meio da série. Tô aqui, ó. Tô aqui, tô aqui. Vamos colocando aqui. Porque isso daqui vai ser tipo a nossa estradinha. Eu tô fazendo bem verdinho, pra não confundir com a nossa graminha. Entendeu, família? É, então, dá aquele tchan-tchan-tchan, né, Pocão? É, daí, ó. O legal é que eu tô fazendo de Carpenters, Túlio. Porque eu posso fazer uns relevos assim, ó. Uns relevos... Dá tipo uns detalhes. O ti-ti-ti, né, Pocão? O tchan da coisa. Então, família. Eu e o Túlio, nós vamos terminar isso daqui. E o Mano Paulo vai voltar a ser o vampirão. E a gente já retorna. Ó, Pocão, pode ir colocar no bloquinho que eu tô tacando lá. Ih, acabou a lã, vai. Acabou a lã! Eu só tenho 18, vou lá replicar mais. Ai... 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 Ai, que dor de cabeça. Poc, que barulho é esse, mano? Ai... Mano... Ai... Não! Spock, não se olha ainda, velho. Calma. Spock, tá tudo bem? Aham... 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 Eu voltei autêntico! Não! Sai daqui! Aham... Não, não, mano. Não, não. Spock, calma. Muita calma nessa hora. Pera, eu... Calma, eu sou o vampiro do bem. Agora eu sou Spock, o vampirão. Hahaha... Você come pizza? Vampiro come pizza? Não, eu mordo bumbum nas de ovelha. Nããããããããão! Pode ir! Vem aqui, deixa eu te dar uma mordidinha. Não, 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 velho. Não, não, não. Não, não, não. Esse altar não! Tira ele de perto de mim. O que é isso? Se eu clicar nesse altar, eu volto ser humano. É, sério? É, é. Deixa ele aí, quietinho. Deixa ele aí. Pô, me dá uma mordidinha, vê o que acontece comigo. Ah! Você pegou meu sangue? Não, não. De gente não pega. Quer ver? Vem aqui, me segue. Galera, tô mostrando pra Autente a primeira vez vampirismo. Sabe aqui? A Catarina não, a Catarina não pode. A Catarina não. Por que você não quer me dar uma mordidinha? Não, porque a Catarina é minha ovelhinha de estimação, né? Ah, pô, é que tinha que dar uma mordidinha transformando ela em vampira. Agora sobe aqui, ó, ó. Sobe. Subiu na banheirona? Na banheira de... Ah, eu tô em cima do topo dela. Tá no topo? Ó, olha só, essa ovelhinha aqui, ó. Pera. Oxe, não quer morder. E aí, pocão? Você é o vampiro falso. Ah lá, agora sim, ó. Cadê você? Cadê? Mano, eu vim aqui na casa do Matos, tô vendo como da hora a casa dele é, pocão. Fique da one, da one aqui. Eu gosto das minhas ovelhinhas. Só dá uma mordidinha na bumbuna, só... Poc, come esse zumbi que tá aqui em cima. Será que tem como? Eu não sei se o sangue de vampiro vai ser tão bom assim, não. Peraí, tô indo aí. Aí, deu uma merengada nele, velho. Sai da minha propriedade, zumbi! Aqui, pera. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ali, ó. Mordi. Mano, só... Te mordi. O sangue tá muito engraçado. Ai, seu sangue é ruim. De nada, mano. Meu sangue é mó bom. Ai, 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 ai. Mais autêntico. Vem aqui e vamos mostrar pra galera. Nossa, seu sangue tem... É doce? Ah, tô aqui. Peraí. Aí, quebrei aqui. Aqui embaixo. Olha só. Deixa eu mostrar pra galera como que tá a evolução do nosso item secreto aqui no avaritio. Poc, eu acho que você me deu... Sua mordida me deu um jump bust, velho. Olha, eu tô pulando mó alto. Sem nada. Eita só. Aperta o E e vê se tem alguma contagem. Tá de zero segundos. Eu, tipo, tô com jump bust infinito, velho. Ah, não. É na casa do Matos que tem isso daí. Ah, tá. Legal. Achei que era você que tinha o poder mais. Aqui, ó. Tô enchendo aqui esse... Esse meu negócio. Falta pouco, ó. Só pegar aqui. Aqui, ó. Oba, 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 oba. Oba, oba. Eu tô enchendo aqui, ó. Caso você queira acompanhar. Essa minha televisãozinha aqui, ó. Eu tô enchendo... Vai aparecer a estrelinha, ó. Quer ver, ó. Vou te mostrar, ó. Fica de olho, fica de olho. Ó. O próximo que eu colocar vai aparecer a estrelinha lá que gira. O que você tá fazendo? Uh, uh, uh. Eu tô pulando. Eu tô aproveitando que eu tenho o meu poder de pular, ó. Ó. Parkour. Eu tô pulando com ele. Ele tá brincando de pular nos meus lustres. Mano, ó. Isso daí não é pular nos seus lustres, Spike. Isso tem um nome. Pular com estilo com parkour nos seus lustres, velho. Então pula não 360. Pula ainda. Não é pula. É pular com estilos parkour no seu lustre, vai. Pula com estilo parkour do meu lustre 360. Tá. Uh, uh, uh. Olha, acertou mesmo. Parabéns. É pular com estilo do parkour, mano. 360. Daquilo acertou mesmo, mano. Aí, família. Agora nós temos um Cooper Singulare. Ah, o negócio... Singulare. Já tá ficando bom aqui, Túlio. Ó o tanto de estrelinha que gira quanto eu já tenho. Ha, ha. Agora, ninguém me segura. Só que, o que eu tenho que fazer? Tá. Tá. Aqueles ali é pra gastar. Então, eu tenho que quebrar isso daqui agora. Aqui, eita. E nós temos que ver qual é o próximo que eu tenho que fazer. Se eu não me engano, é o de quartzo. Deixa eu ver se eu já fiz o de quartzo. Hum, Singulare. Ah, é o de quartzo, Túlio. Eu preciso pegar quartzo. Será que dentro do meu... do meu negócio? Ah! Pode ser que é quartzo. Eu irei em busca de quartzo pra você, né? Então, vai em busca de quartzo que eu vou pedir pro Jazz pra ver se ele consegue me dar um bloco que eu preciso. Só que, até agora, eu só vi na casa do Jazz. Mas eu tenho que pedir pra ele. Então, vou pedir para o Jazz. Túlio, pedi o bloco pro Jazz e ele já respondeu. Então, eu vou colocar o áudio pra galera ver que, realmente, Jazz cedeu um bloquinho desse pra gente multiplicar. Tá bom? Então, põe aí, pô. Então, vai lá, velho. Jazz, Gu, vá trabalhar, mas fala aqui pra nós. Claro, Pock. Pode pegar assim, mano. Pega lá à vontade. Esse bloquinho é muito maneiro, velho. Então, vocês viram, família? Ele me deu o bloco. Então, aqui é camaradagem. Nós tudo aqui do lendário, entendeu? Mas, família... Mano, aqui a filosofia é o seguinte, assim, ó, mano. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim... Tulhão é um ótimo cantor. Quem sabe... Já pensou em ceder Authentic Games? Authentic Games e seus amigos em altas confusas. Nossa, pô, aqui eu me empolgo, às vezes, a galera acha que não gosta. Você se empolga demais. Lógico que a gente gosta, Tulhão. Mas, já estou multiplicando os blocos aqui. Então, família, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Um beijo do Mano Posse. Despeço da galera. Um beijo e um levemente pedaço de queijo suíço, velho. Fiquem com Deus. Jesus te ama. Um grande abraço. E até mais ver em francês. Au revoir. Au revoir. E até mais ver em francês. E até mais ver em francês. E até mais ver em francês. E até mais ver em francês.